Mas eu te chamei aqui porque você é um professor de geopolítica e geopolítica é uma coisa que... O que é geopolítica? Geo é de geografia, política de política. Então a política, quando cruza com a geografia, o que seria? Você explicar a política pela geografia ou a política entendida dentro do contexto geográfico, que nada mais é se você pensar que é um tabuleiro. As coisas não acontecem no vácuo. A gente não está no vácuo, a gente está aqui nesse ambiente, ele tem um tamanho, tem um espaço. Você comentou a nossa caverna, cheio de pó, cheio de isso aqui. São características geográficas desse lugar. E nós estamos interagindo aqui nesse lugar. Então a vida, Vilela, ela acontece dentro de espaços. E esses espaços têm impactos em quem você é, como você se comporta, o que você precisa, o que você quer. Ou seja, de uma certa maneira, o tabuleiro vai determinar o jogo. Clima. Clima, topografia, solo. Demografia. Demografia também está dentro da geopolítica. Solo, acesso ou não ao mar, costa, vegetação. Hidrografia. Tudo. Hidrografia nos maiores determinantes de riqueza. Exatamente. Por exemplo, infraestrutura gratuita. Ao invés de você construir uma estrada, uma ferrovia, botar caminhão, asfaltar, limpar, você ganha um rio navegável de graça. Não. Deus, o universo, a vida, o seu país está ali abençoado, porque você tem aquele rio. E saída para o mar também, né? Saída para o mar também. Tanto que os países sem saída para o mar, os landlocked countries, os países sem saída para o mar, são os países mais pobres. Exatamente. Tirando aqueles que têm vizinhos riquíssimos, como a Suíça. Ah, verdade. Que aí o vizinho é a França, Alemanha, Itália. Aí ela está no centro, no coração de um continente super rico, que é a Europa. Então, quer dizer, o país sem saída para o mar, ele depende muito do seu entorno. Mais ainda. Porque ele não acessa as rotas do mundo. Só por avião ele consegue sair sem depender de todos. Só por avião. E aí todo mundo fala assim, ah, mas Reni, qual a diferença do avião? Pô, o custo. Exato. Mas ninguém se toca que 95% de todo o comércio internacional é feito via mar. Navegação marítima. As rotas de navegação marítima são as artérias do mundo. Caramba. Ou seja, economia depende disso, globalização depende disso. Esse é um elemento, mas você começa a pensar em tudo. Até aquelas coisas populares que a gente está acostumado a ouvir, como a questão do clima. Então, por exemplo, você está sol, um dia lindo, Rio de Janeiro. Você vai ficar em casa sentado lendo Nietzsche ou você vai para a praia? É. Entendeu? Culturas diferentes vão surgir. Os caras estão no meio do gelo. Isso, o cara está lá. A noite é longa para caramba. O entretenimento, o estilo de vida, as prioridades mudam. O ambiente te muda. Você tem um dia maravilhoso. É só você olhar para o sul da Europa, para os países do Mediterrâneo. Itália, Espanha, Grécia. Eles não são iguais. Os suecos, holandeses, alemães. Não são. É outra cultura. Ilha também é uma coisa singular também. Ilha é um outro mundo. Japão, Austrália, Inglaterra. Todas. E todas desenvolvidas. Claro, tem ilhas menores e mais pobres. Porque tem outras condições geográficas que você tem que observar. As pessoas pegam uma dessas coisas e ficam falando, mas você não falou que aquilo era sei lá o quê? Não, a gente tem que combinar todas. Vamos combinar solo, clima, seu vizinho, sua posição. Seu vizinho é quem? É o Afeganistão ou seu vizinho é a Suíça? Vai fazer toda a diferença qual tipo de problema você vai ter. Ser vizinho da Somália ou ser vizinho do Uruguai? Ou ser vizinho da Venezuela? Entendeu? O lugar que você está também vai afetar quem você vai ser. Com certeza. Porque são quem está do seu lado, quem são suas companhias, os problemas que vão surgir dali. Montanha. Ou o clima, né? O clima não, a topografia plana. Ou uma ilha. Você tem culturas diferentes. Por exemplo, países que são ilhas, você tem mais fluxo de comércio. Então você tem mais trocas. Então tendem a ser sociedades mais abertas. Mas, por exemplo, a Oceania é meio afastada de todo mundo ou não tem nada a ver. Isso. Ela está afastada. A questão da distância é um fator. Mas por ela ser um lugar que tem acesso ao mar fácil, ela não é igual uma cultura de um país como o Irã. Ou como o Afeganistão. Porque é montanhoso e aí você preserva identidades antigas. E as pessoas não se misturam. Então esses lugares tendem a ter menos unidade. Quais, por exemplo? Montanhosos. Ah, montanhosos. Porque você não misturou, entendeu? Tem alguém que viveram na montanha de lá, outro na daqui. Clãs, tribos. Isso, clãs, tribos. Identidades preservadas muito mais conservadores. Então, assim, é muito complexo. É muito interessante. Porque a gente não olha com essa lente, né? A gente não enxerga o mundo desse jeito. É, porque a tendência da gente é analisar tudo a partir da nossa cultura, da nossa geografia e da nossa visão. Claro, é óbvio que o pessoal que mora lá no frio odeia o frio e quer vir para cá. E não necessariamente é isso. Ou por que os caras se vestem dos pés à cabeça? Por que eles cobrem as mulheres? Porque a gente não consegue entender certas coisas, né? É muito distante para a gente. E você não consegue olhar uma coisa que você acha que é básica. que você fala, não, para, vegetação, clima vai afetar um país. Opa! Ah, também terremoto, essas coisas, né? Claro, todos os fenômenos naturais. Então, por exemplo, olha a questão do desenvolvimento econômico. Não existe no mundo países desenvolvidos ainda que sejam tropicais. Não tem nenhum? Não, você tem três pequenas ilhas que são exceções. Aí todo mundo já fala, ah, Austrália. Depois eu mostro aqui. A pontinha de cima da Austrália é que está na parte tropical. O resto, não. Você tem Caioã. O clima tropical. Por quê? É um lugar cheio de doenças. Você fala, ah, a doença não é importante. Agora que nós estamos no meio da pandemia, todo mundo entendeu o impacto que uma doença tem no desenvolvimento, na riqueza, na catástrofe que pode acontecer. Pandemia é isso. Os climas tropicais. Febre amarela, malária, dengue, chikungunha, zika. Porra. E são doenças muito sérias que não existem nos seus equivalentes nos países de zona temperada. Clima temperado. E olha que louco a palavra. Temperado. Equilibrado. Exatamente. O tropical já é um clima de extremos. Você tem o momento da chuva e o do seco. O quente é isso. Você não tem as quatro estações definidas. Exatamente. Então, para onde a gente olha... Tem o lance do deserto também. Outro mundo. E cria outras realidades, outras necessidades, outro tipo de cultura, outro tipo de locomoção. Mas quando você se debruça no estudo, você estuda regiões, países, porque aí você tem... Porque às vezes o país está contido em uma região muito mais larga do que ele, né? Mais ampla do que ele. Você tem que olhar para a região... Por exemplo, a África, só a África, quantas regiões diferentes, muito diferentes entre si tem? Mas você tem duas grandes. A do Saara, que é do norte da África, e o resto que é a África subsaariana. Isso. E essa parte da África, que é a parte tropical e que é... Mais pobre. É, mas não que a do norte seja muito rica e muito fácil também. Mas são dois mundos diferentes. E tem coisas que são obstáculos ou barreiras geográficas intransponíveis. Por exemplo, na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes de um lado, que é a maior... A cadeia de montanhas mais longa e a mais alta cadeia depois do Himalaia. E você tem a floresta amazônica. Então, a América do Sul é um continente impossível de você transpor e acessar os dois lados. Diferente da América do Norte, onde um país, os Estados Unidos, tem acesso para duas costas. Exatamente. Num território plano, de fácil acesso, com uma vegetação fácil. Aliás, com uma riqueza de solo absurda. E com um rio navegável colocado exatamente em cima da área da terra arável maior contígua do mundo, que é o rio Mississipi. Exatamente. E aí você fala assim, não, mas a gente não tem rios... Ó, tem o Amazonas. Mas tá onde? Lá no Amazonas. Que é uma área de difícil acesso, de difícil vivência para o ser humano. Mas a gente tem rio pra caramba, não tem? Paraná... Todos esses rios nossos do sul, onde que eles desembocam? No delta lá do Buenos Aires, lá, né? Como chama? Bacia do Prata. Bacia do Prata, exatamente. E o que acontece? O Brasil nunca conseguiu usar esses rios porque você ia estar atrelado economicamente aonde ele chega no mar, que é a Argentina. Então, esses estados do sul acabariam criando uma dependência de identidade via economia e eles poderiam estar muito mais politicamente alinhados com a Argentina do que com o Brasil. É só pensar nas histórias das guerras do Brasil. Foram pelo quê? Exatamente por aquela região. É verdade. Porque ali o lugar mais rico da América do Sul é lá. Não é a Amazônia. Porque nós não chegamos no nível da economia mundial de desvendar a riqueza... Que ainda vai chegar, eu acho. Biológica, tecnológica, sem destruir, mantendo a preservação e lidando com a dificuldade daquele bioma. Aquilo ali não é um negócio fácil para o ser humano viver ali. Com certeza. Eu já morei lá, cara. Morei em Manaus. Como você sabe. É bem complicado lá. Tudo? É muito calor. Como é que você chega em Manaus? É, só de avião ou de rio e... Cara, é complicado, né? A Transamazônica, eu não sei como está hoje em dia. É. Percebe? Esses obstáculos, eles são muito básicos, muito fundamentais. E as pessoas não dão importância para isso. Elas falam, não, é a cultura. Elas não pensam que a cultura foi influenciada pelo ambiente que você está. É. Por exemplo, aqui tem um monte de cor, um monte de coisa. Isso faz a gente ter um certo comportamento. Se a gente estivesse dentro de uma sauna, meu, eu não teria como eu estar com essa roupa. Se estivesse na praia... Essa é outra conversa, outro papo. A conversa ia ser diferente. Se fosse um escritório, eu estaria com outra roupa. Se fosse um escritório de advogado. Todos os lugares, eles mudam quem você é. Eles vão mudar a nossa relação, o jeito que a gente se comporta. Então, até mesmo a questão cultural, ela é determinada pela questão geográfica em última instância. Com certeza, cara. Com certeza. E as pessoas não dão valor a isso. E como indivíduo também, eu acho que isso nem é tanto seu estudo, mas como indivíduo a gente também é influenciado pela região, pelo tempo que a gente nasce também, né? Óbvio, o momento da história. O momento que só nascesse em 1940 era outra coisa, o Brasil e agora. E o que mais? E a convivência, né? É, e o tempo, por exemplo, o tempo, que é um ponto interessante, porque junto com o tempo vem a tecnologia. E a tecnologia, ela tem o poder de alterar a geografia. As pessoas fazem um erro de achar que, na verdade, a tecnologia, ela elimina a geografia, ou ela conquista a geografia. E ainda não conquistou, mas ela altera. Conquistar o que seria? Conquistar seria... Conquistar seria assim, tipo, a geografia é irrelevante. Ah, entendi. Não é irrelevante. Não é, não é. E, por exemplo, navegação à vela. Propulsão. Você mudou a distância. As rotas que você podia fazer. Quando você estava na navegação à vela, você só podia pegar a rota que tinha o vento. Aí, depois que você tem a propulsão a vapor, o motor, aí você faz qualquer rota. Aí, o motor fica mais potente. Você usa outro tipo de combustível. Aí, você usa outro tipo de combustível, é um recurso natural. Qual país e qual região do mundo tem aquele recurso natural que é estratégico para o mundo? Então, as coisas vão mudando com o tempo e a geografia vai mudando. Mas olha que interessante esse raciocínio. Eu costumo falar isso para as pessoas. Nós levamos de avião daqui de São Paulo até Paris, ou Londres, ou Nova Iorque, 12 horas voando. E é assim faz um bom tempo. Imagina se a gente demorasse, pudesse demorar 10 minutos. Você iria almoçar em Paris e voltava. Mudaria a economia totalmente. Mudaria a economia e você mudaria. Porque você imagina que todo dia você pode ir para Paris, em 10 minutos, e voltar. A exposição que você ia ter a outras ideias, a outros estilos de vida, a outro idioma, ia te transformar. Já muda quando o preço da passagem cai para caramba, que você pode ir para qualquer lugar ou algum lugar aqui do Brasil mais barato. As pessoas se movimentam mais do que ficam estáticas. Isso. E quanto mais ela se movimenta, mais ela tem acesso a novas tabuleiros, novas realidades. Ela cria novas conexões. Então, se a gente pudesse acelerar a tecnologia e mudar essa questão do tempo, de velocidade, de distância. Isso é um obstáculo para a humanidade em termos de geografia. O tempo e as distâncias. A gente não venceu isso. Ah, não, você pode falar com alguém pelo celular em qualquer lugar do mundo. É, mas imagina o que você poder ir para lá. Mas isso mudou o jogo também. Mudou, mudou. Esse é um elemento de conexão mundial. Antigamente não tinha como você fazer uma reunião e não ver o rosto da pessoa. Você quer ver o rosto. Ah, então agora tem... Agora, por exemplo, a distância, você não precisa viajar ou ir para o escritório. Você fica da sua casa fazendo a reunião. Exatamente. E a pandemia acelerou esse processo. A tecnologia já estava aí, mas a gente não estava adotando ela. Vai acabar mudando também onde as pessoas moram. Se é perto do trabalho, muita gente não vai precisar mais se preocupar em morar perto do trabalho. E vai procurar morar em um lugar melhor, uma qualidade de vida. Isso.